Oi gente, tudo bem com vocês? Cheguei cara! Eu sou o Leo King, se inscreve no canal antes de começar o vídeo, ativa as notificações pra você ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal, curte, comenta e compartilha pra ajudar esse presozinho aqui, tá bom? Vídeo de hoje, estou muito animado porque eu vim compartilhar com você a atualização do WhatsApp estilo iPhone para o Android. Vou deixar o link do post no blog, no primeiro comentário fixado aqui embaixo desse vídeo, vou arrastar até a parte de baixo e vão clicar nesse botão escrito clique aqui para baixar, vai abrir a tela automaticamente sem vírus, sem anúncio, sem nada, clica no botãozinho azulzinho, aí vai aparecer essa informação aí falando que pode danificar seu aparelho, mas isso é normal, só vocês clicarem em ok. Podem ficar tranquilos que não vai danificar o aparelho de vocês, vai fazer o download, talvez demore um pouco, esse aplicativo é um pouco mais pesado, mas a minha internet também estava meio capenga nesse dia, mas paciência é uma virtude. Gente, não mostrei fazendo o backup porque acho que vocês sabem como que faz, né? Só ir lá em conversas, backup de conversas, desinstala o WhatsApp que vocês têm atual e depois instala o WhatsApp e aí você faz aí o seu login, acho que é, né? Autentificação com o seu número de telefone, você vai receber o código SMS do jeito que vocês já sabem, gosto de clicar em copiar dados, não sei porquê, mas eu gosto de clicar. Baixei, autentiquei, coloquei meu nome, tcharam, vai aparecer aí, ó, um erro, talvez, só vocês clicarem em reiniciar, normal, tá? Não sei porquê desse bug aí, mas no meu deu erro, então só clica em reiniciar, ele vai fechar. Depois ele vai abrir e vai dar duas opções para vocês escolherem, tema claro ou escuro, eu gosto do escuro, que economiza bateria e esse é o WhatsApp estilo iPhone para o Android. Ele está com todas as atualizações, todos os emojis e eu vou mostrar para vocês. Clica em configurações, ó, tem todas as funções, vou clicar em configurações e backup de dados, vou mostrar para vocês, vocês podem fazer alteração de tudo, de título, cor, de texto inicial. Vou voltar e vou clicar em temas, tem todos os temas também já pré-prontos, vocês podem clicar, ó, vocês podem carregar o tema se você tiver ou você pode baixar o tema online. Diversos temas, para você visualizar como que vai ficar é só clicar em cima da fotinho e vai abrir a fotinho, ó, e se você quiser que fique esse tema, quiser baixar é só clicar em instalar. Esse WhatsApp dá para você baixar o status das pessoas, é só você clicar na flechinha para baixo que dá para você copiar a legenda, salvar, compartilhar. Vou novamente em conversas e aí você pode ativar todas as funções que eu amo, que é enviar com entre, visibilidade de mídia. Em privacidade de segurança, você consegue congelar o visto por último, você consegue habilitar ou desabilitar a antivisualização única, você consegue desativar ou ativar a tag, aquela tag encaminhada quando você encaminhou a mensagem para a pessoa, você consegue mudar também quem pode te ligar. Clicando aí você pode deixar todos que podem te ligar, somente seus contatos, selecionar alguns contatos ou nenhum. Você pode também ocultar o status visto por último, você pode também habilitar ou desabilitar antes de deletar status, antes de deletar a mensagem, a pessoa apaga, mas chega para você a mensagem. E aí tem todas as funções. E aí ele já vai mostrar o mini tutorial da atualização, você consegue pausar enquanto você estiver gravando um áudio, e você também consegue ocultar contato ou informação de uma pessoa do grupo. Essas são as novas atualizações, tá? Vou mostrar para vocês que os emojis estão atualizados. Um mais lindo que o outro, eu amo os emojis, são todos emojis da atualização do iPhone, então estão todos funcionando, ó, perfeitamente. Olha um monte de emojis novo que tem, cara. Tem coco, esse dia eu já estava tomando água de coco, tem coco, tem gelo agora, várias opções de drinks. E aí tem essa função também nova, que é para você trolar seus amigos, que é o efeito mensagem de bomba, texto bomba, que vai, tipo, flodar a conversa aí de vocês, você consegue personalizar essa mensagem. E tem também os GIFs que estão atualizados, eu estou amando mandar GIFs para os meus amigos, esses GIFs aí. E aí a atualização do áudio, ó, você clica para gravar o áudio, arrasta para cima para poder bloquear, e aí você consegue pausar e ouvir antes de mandar. E aí se você ver que você não gostou do que você gravou, você pode deletar ou você pode enviar normalmente. Gente, então esse foi o vídeo novo WhatsApp, estilo iPhone para o Android. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Tá bom? É isso. Muito obrigado por me acheter aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!